Uma onda de assaltos preocupa moradores e comerciantes de Monte Alto. A situação também chama a atenção da Associação Comercial da Cidade, que pede policiamento ostensivo nas ruas. Este homem que está sentado ao lado do caixa é Eliezer. Ele é dono de um estabelecimento em Monte Alto. São 4h05 da tarde, sábado. Movimento tranquilo até a chegada dos criminosos. O de azul vai direto ao caixa. Leva o dinheiro e o celular do proprietário. O outro rende uma funcionária. Depois, os dois são levados para o escritório. Lá, os marginais encontram mais dinheiro e fogem. Depois da ação, a funcionária que está grávida começa a passar mal. Jéssica nunca imaginou que ficaria um dia sob a mira de um revólver. O susto, o medo de perder a minha filha, medo deles fazerem algo com nós dois, de roubarem, de fazer algo com a gente. Esse é o medo. O patrão dela não aguenta mais tanta insegurança. Eles chegam gritando, né? Já carma, já apontada para a cabeça da gente. E quer dinheiro, quer dinheiro. E a gente achou que ia levar só o do caixa, né? Mas entrou a gente ali no escritório e ali foi mais difícil, né? Porque pegou minha pasta, meus pertences, meu celular. No mesmo dia, os bandidos invadiram outros dois estabelecimentos. Um deles foi este mercado. Aqui, eles agiram da mesma forma e com muita violência. As imagens do circuito de monitoramento mostram quatro criminosos em duas motos. Eles passam devagar, analisando entre e sai de clientes. Aguardam no fim da rua, planejam e voltam para roubar. A moça com a criança no colo tinha acabado de pagar a conta e sai desesperada. O bandido armado faz o limpa neste caixa. Repare que ele também utiliza uma camiseta azul. O comparsa tenta encontrar mais dinheiro. Depois, o alvo é o outro caixa. Enquanto isso, o proprietário é rendido e levado ao depósito. Os criminosos fogem com quatro mil reais e deixam as funcionárias apavoradas. E você tem que entregar o que tem. Se eles falarem, vou levar tudo, você não pode fazer nada. Você tem que deixar. Não tem outro jeito. Aterroriza, te joga para o chão, põe a mão na cabeça, no peito, leva. Você tem dinheiro lá em cima, vamos lá. Nem pensa em pegar nada ou vir atrás. Então, é difícil você trabalhar numa cidade que era pacata e hoje fizeram um terror na cidade. E não para por aí. Este outro supermercado também foi alvo dos mesmos criminosos que entraram com capacetes e levaram tudo o que tinha nos caixas. A presença do segurança na porta não intimidou os bandidos. Os funcionários acabam tendo medo de vir trabalhar, né? Acabam se sentindo muito inseguros pelo fato de estar lidando com dinheiro e estar sujeito a esse tipo de ação. De acordo com os comerciantes, foram sete assaltos em menos de uma semana. A situação preocupa a associação comercial. O órgão já instalou câmeras pelo centro e também doou duas motos para a guarda municipal. Mesmo assim, ainda falta policiamento ostensivo, na opinião da diretoria. A base da PM conta com um número reduzido de policiais e são poucas viaturas para a cidade de pouco mais de 50 mil habitantes. A segurança pública vem diminuindo, cortando os gastos e hoje, se for fazer uma pesquisa, vai ficar comprovado essa diminuição do quadro. Eu creio que precisava de mais policiais, né? Precisava de mais policiais, pelo tamanho da cidade, precisava muito mais. Tem muito pouco, eu acho. Rafael Aguiar de Monte Alto para o Jornal da Clube. A PM esclarece que realiza o patrulhamento ostensivo pelas ruas do município, direcionadas de forma estratégica, de acordo com a incidência criminal. Reforça que sempre que ocorrer um crime, conta com a ajuda da população através de denúncias no telefone 190, que podem ajudar na elucidação dos delitos e posterior identificação dos criminosos. Reforça que sempre que ocorrer um crime, conta com a incidência das ruas do município, direcionadas das ruas do município, direcionadas das ruas do município.